Olá pessoal, espero que estejam todos bem. O tema da nossa aula de hoje é equações fracionárias. Bom, o que são equações fracionárias? A gente continua falando da equação no primeiro grau, que é o que nós estávamos aprendendo em módulos anteriores, mas nesse caso agora vão aparecer frações nos meus coeficientes. Até agora nós só estávamos trabalhando com números inteiros. Agora vão aparecer as frações. O que a gente faz quando as frações aparecem? Primeira coisa, mínimo múltiplo comum. A gente vai precisar achar o MMC para poder resolver, para poder achar as frações equivalentes, aquela historinha do divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima, para poder achar as frações equivalentes para ir fazer o cálculo da equação com as novas frações todas com os denominadores iguais. Então vamos ver um exemplo para vocês entenderem do que eu estou falando. Primeiro exemplo aqui. Eu coloquei alguns exemplos para a gente resolver as equações em Q, no conjunto dos números racionais. Então aqui eu tenho uma equação fracionária, 2x mais 1 quinto menos x sobre 10 igual a meio mais 8 quintos. Então é uma equação do primeiro grau, porque o x está elevado a 1, porém é uma equação fracionária porque aparecem as frações aqui no meio da minha equação. Então a primeira coisa para facilitar para a gente, onde não tem denominador, no caso do 2x, eu coloco 1, tá? 1 quinto menos x sobre 10 igual a meio mais 8 quintos. O restante eu simplesmente repeti. Feito isso, para eu resolver a minha equação, eu preciso obter frações equivalentes para que eu possa ter todas as frações com o mesmo denominador, para assim facilitar a minha operação. Então a maneira mais fácil de obtermos frações equivalentes todas com o mesmo denominador é achando o mínimo múltiplo comum. Então eu vou achar o mínimo múltiplo comum de quem? Dos denominadores. O 1 não é necessário colocar aqui no mínimo múltiplo comum, porque não vai fazer diferença, né? Então a gente coloca o 2, o 5 e o 10. Acho o MMC de 2, 5 e 10. Feito o MMC, como que faz o MMC? A gente vai dividindo aí pelos números primos. Então por 2 vai dar 1, 5, 5. Por 5 vai dar 1, 1 e 1. E aí eu tenho que multiplicar aí esses números que eu obtive no MMC, que no caso 2 vezes 5, 10. 10 vai ser o meu novo denominador que eu vou colocar aqui para todas as frações. Achado o 10, antes de continuar, eu tenho que fazer aquela regrinha. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador. Não adianta nada eu mudar só embaixo e repetir em cima. Está tudo errado, porque senão aí eu não obtive frações equivalentes. Eu obtive frações diferentes. Então não pode de jeito nenhum esquecer desse processo. 10 dividido por 1 dá 10, vezes 2, 20x. 10 dividido por 5 dá 2, vezes 1, 2. 10 dividido por 10 dá 1, 1 vezes x, x. Lembrando que o sinal aqui não altera. Do outro lado, 10 dividido por 2, 5. 5 vezes 1, 5. 10 dividido por 5, 2, 2 vezes 8, 16. Achado aí o denominador, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. O denominador já fez o papel dele, já está tudo igual embaixo. Eu vou simplesmente cortar ele e vou resolver a minha equação usando só os numeradores. Então eu repeti a parte de cima aqui, ó. 20x mais 2 menos x, igual a 5 mais 16. E a partir daqui, aquela regrinha de sempre. Tudo que tem x de um lado, que não tem x para o outro, sempre que passa pelo sinal de igual, tem que inverter o sinal, tem que trocar o sinal. Então 20x menos x, igual a 5 mais 16. O 2 é positivo, ele passa a negativo. Aqui eu tenho 20x menos 1x, porque quando o coeficiente não aparece, é como se ele fosse 1. 19x. 5 mais 16 é 21, menos 2 é igual a 19. O 19 que está multiplicando, ele passa dividindo. E aí eu obtive aqui 19 dividido por 19x, igual a 1. Não esquecer do conjunto solução ou conjunto verdade, tá? Que é a minha resposta aí, solução igual a 1. Vamos fazer mais um exemplo. Esse outro exemplo aqui, eu tenho x mais 4, mais x mais 2, igual a x menos 5 sobre 3. Então primeira coisa, mínimo múltiplo comum de 2, 3 e 4, certo? Tem que achar o mínimo múltiplo comum de todos os denominadores. Quando tem algum denominador repetido, ou se tiver denominador 1, não precisa colocar. Tá? E o repetido não precisa colocar duas vezes. Posso colocar uma vez só. Fizemos MMC aqui, né? Por 2 dá 1, dá 3, dá 2. Por 2 dá 1, dá 3, dá 1. Por 3 dá 1, 1 e 1. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 é o meu novo denominador. Vou colocar ele para todas as frações. E aí, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 12 dividido por 4, 3. O 3, pessoal, nesse caso, presta bem atenção. Ele tem que multiplicar tudo que está aqui em cima. Tá? Toda essa soma. Então, uma ideia para a gente não esquecer de ninguém, é deixar para multiplicar depois. E deixar indicado aqui, entre parênteses, o x mais 4. Para depois, na próxima etapa, eu aplicar a propriedade distributiva da multiplicação. Para eu não esquecer de ninguém. 12 dividido por 2, 6. Aqui, como tem só o x, eu posso multiplicar 6x. 12 dividido por 3, 4. Mesma ideia da primeira fração. Deixo entre parênteses, para que na próxima etapa, a gente possa fazer a propriedade distributiva e não esquecer de multiplicar ninguém. Então, aqui, feito isso, a gente pode cancelar os nossos denominadores. E vamos trabalhar aqui em cima. Propriedade distributiva, 3 vezes x, 3x. 3 vezes 4, 12. Mais 6x, igual 4 vezes x, 4x. Mais com menos, nunca esqueçam da regrinha de sinal na multiplicação. Mais com menos dá menos. 4 vezes 5, 20. Certo? Agora, x para um lado, número para o outro. 3x mais 6x, o 4 passa negativo. Igual a menos 20, o 12 passa negativo também. Menos 20, menos 12. 5x, né? Porque 3 mais 6 é 9, menos 4 dá 5. Aqui, menos 20 com menos 12, eu devo 20, eu devo 12, eu devo 32. E esse 5 que está multiplicando, passa a dividir. Não é necessário fazer essa conta e colocar em número decimal. Mas se fizer, também está correto. Solução, menos 32 quintos. Bom, sempre que houver uma equação nesse modelo, fique atento aos sinais existentes e ao jogo de sinal em algumas multiplicações. Que é o que eu falei agora, anteriormente, para vocês. Prestar bastante atenção no sinal de menos. Porque o sinal de mais, ele não vai fazer diferença. Mas o sinal de menos sempre muda o sinal. Então, sempre prestar atenção para fazer o joguinho de sinal. E também aqui eu coloquei a observação, né? Ao trocar um elemento de membro, né? Do primeiro membro para o segundo ou do segundo para o primeiro. Não esquecer de inverter o sinal. Então, vamos lá. Primeira coisa, MMC de 12, 8 e 6. Feito o MMC aqui, né? Divide por 2, 6, 4, 3. Divide por 2, 3, 2 e 3. Divide por 2, 3, 1 e 3. E, finalmente, divide por 3. Deu tudo 1, acabou o MMC. Multiplica tudo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 3, 24. Bom, coloca 24 aqui para todo mundo. E mesma coisa que a gente fez no exemplo anterior. Divide pelo de baixo. Multiplica pelo de cima. 24 dividido por 12 dá 2. O 2 tem que multiplicar toda essa subtração. Por isso é interessante não fazer direto, para não esquecer do 7, por exemplo. 24 dividido por 8 dá 3. O 3 tem que multiplicar o x menos 1. 24 dividido por 6 dá 4. O 4 tem que multiplicar o 2x menos 3. Feito isso, cancelamos o 24, né? O denominador e vamos trabalhar só com os numeradores. Aí, eu tenho 2 vezes 3x, 6x. Mais com menos, menos. 2 vezes 7, 14. 3 vezes x, 3x. Mais com menos, menos. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 2x, 8x. Mais com menos, dá menos. 4 vezes 3, dá 12. x de um lado, 6x mais 3x. O 8 passa negativo. Para o outro, os números, né? Menos 12, mais 14, mais 3. 6 mais 3, dá 9. Menos 8, dá 1x. Que a gente pode escrever simplesmente como x. E 14 mais 3, 17. Menos 12, igual a 5. Solução da minha equação é 5. Dentro dos números, do conjunto dos números racionais. Mais um exemplo aqui, ó. Para a gente tomar cuidado com o jogo de sinal. Principalmente quando tem esse menos aqui no meio, pessoal. Cuidado com esse menos, tá? Por isso, não é interessante fazer direto. É bom você escrever primeiro aqui entre parênteses. Depois, aplicar a propriedade distributiva com calma. O MMC 4, 3 e 5. Ou 5, 3 e 4. A ordem não importa. Deixei aqui do lado para vocês. Deu um valor de 60. Divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 60 dividido por 4, dá 15. Que vai multiplicar o 2x mais 1. 60 dividido por 5, dá 12. Que vai multiplicar o x menos 3. Não esquecer desse sinal de menos aqui fora. 60 dividido por 3, dá 20. Que multiplica x, 20x. Aqui não tem ninguém somando. Pode colocar direto. Cancelo 60. E vamos para o numerador fazer a propriedade distributiva. 15 vezes 2x, 30x. 15 vezes 1, 15. Aqui eu tenho menos 12, tá? Menos 12 que multiplica x, menos com mais, dá menos. Menos 12x. Menos 12 que multiplica menos 3, menos com menos, dá mais. 12 vezes 3, dá 36. Igual a 20x. O 30 e o 12 permanecem no primeiro membro. O 20 passa com sinal negativo. O 36 passa negativo. O 15 passa negativo. E aí eu tenho 30 menos 12, 18 menos 20, dá menos 2. Eu tenho 18, eu devo 20, eu devo 2. Menos 36 com menos 15, dá menos 51. Sinais iguais. Só me conserva o sinal. Aí, para tirar esse menos do x, a gente pode multiplicar a equação inteira por menos 1. Não tem problema, contanto que eu multiplico a equação inteira. E aí fica tudo positivo. 2x igual a 51. O 2 passa dividindo e obtemos aqui a solução da equação 51 meios. Aqui eu coloquei um exemplo de problema, tá? De uma equação de resolução de problemas, equação do primeiro grau. Nós já vimos um módulo sobre isso. Mas nesse exemplo aqui, eu coloquei a fração junto, tá? Então, é um problema bem simplesinho. O Carlos gasta um terço do seu salário com alimentação, meio com moradia e ainda lhe sobram 1.200 reais. Qual é o salário total de Carlos? Tudo que eu não sei, eu chamo de x. O salário de Carlos é x. O que é o salário de Carlos? É o que ele gasta com alimentação, mais o que ele gasta com moradia e mais os 1.200 reais que sobram para ele. Então, o que eu fiz aqui? Eu coloquei que o salário de Carlos, que é x, é igual a 1 terço de x, que é alimentação. Ele gasta 1 terço do seu salário com alimentação. Então, ele gasta 1 terço de x com alimentação, mais metade do seu salário com moradia. Então, meio de x, mais os 1.200 reais que sobram aí para ele. Certo? Aí, aonde não tem nada embaixo, eu coloquei um, né? O denominador que não aparece é porque é 1. 1 terço de x é a mesma coisa que x sobre 3. Uma vez x, x, né? Então, é x sobre 3. 1 meio de x é a mesma coisa que x sobre 2. Uma vez x, x, né? Metade de x. E o 1.200 também coloquei o denominador 1. O que a gente faz agora? Mínimo múltiplo comum. Mínimo múltiplo comum de 2 e 3 é igual a 6. Coloca o denominador para todas as frações como 6. Divide pelo de baixo e multiplica pelo de cima. Então, 6 dividido por 1 dá 6. Vezes x, 6x. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes x, 2x. 6 dividido por 2 dá 3. Vezes x, 3x. 6 dividido por 1 dá 6. Vezes 1.200 dá 7.200. Aí, cancela o denominador. 6x igual a 2x mais 3x mais 7.200. Tudo que tem x vai para o primeiro membro. Tudo que não tem x vai para o segundo membro. Então, 2x passa negativo. 3x passa negativo. 6x menos 2x menos 3x igual a 7.200. 6 menos 2 dá 4. Menos 3 dá 1. x igual a 7.200. O que significa que o salário de Carlos é 7.200 reais. Pessoal, eu vou finalizar por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de fazer as atividades propostas. E até a nossa próxima aula. E até a próxima aula.